Oi, eu sou o Felipe do quinto ano do Colégio São Luís. Minha dica cultural de hoje é vir aqui no IMS, no Instituto Moreira Salles. Hoje, pelo Colégio São Luís, eu fiz uma saída cultural aqui para o IMS, um lugar legal, a entrada de graça. E são vários andares, tem sala de cinema, tem a sala de fotografia, que foi a que eu fui, e tem vários outros. Nessa exposição que eu fui, eu aprendi mais sobre a história do Brasil e sobre a história da fotografia. Eu aprendi como ela é projetada e que a luz influencia nisso. Além de todas essas exposições que são fantásticas, tem uma vista que, né, fica de boca aberta. É muito legal, você vê a Paulista, assim, de um ângulo super legal, que eu nunca tinha visto antes. E, bom, eu convido você e sua família a virem aqui no IMS, no Instituto Moreira Salles, a conhecer essa e outras exposições. E aí